Para fortalecer os músculos, usamos corda para pular. Sei que não é fácil pular corda, porém, pode fazer uma sessão de pés por várias vezes. Pés. Faz uma sessão de pés, dá um pequeno descanso, um pequeno intervalo e faz uma segunda sessão de pés. Lembrando que isso aqui é para fortalecer os músculos. Terceira sessão de 10. Nota que já estou ficando oxidante, isso aqui é muito bom para emagrecer. Vai com a sessão. Valeu galera. Quatro sessão de 10, mas você pode fazer mais ou menos, dependendo do seu posicionamento físico. Tchau. Tchau.